Quando eu investi 100% da minha energia naquilo, no meu trabalho, eu saí da escola, né? Investindo 100% da minha energia no trabalho, no negócio, numa estrutura, no mindset empreendedor, meu faturamento duplicou de um mês pro outro. E olha que eu tava sofrendo problemas nos bloqueios do Facebook que eu falei. Então eu consegui driblar os bloqueios do Facebook, consegui meio que resolver esse problema, foi aí que eu falei, tá, agora resolveu o problema, agora eu vou investir mais. Vou investir tudo que eu consegui aqui. Vendi celular na época, e olha que nessa época ainda eu não tava com celular bom, gente. Eu ainda tava com aquele celular ruim, aquele celular ruim pendurado assim. Porque eu nem tava usando mais celular, cara. Eu vendia sem aparecer. Eu faço vendas ainda hoje sem aparecer. Eu vendo infoprodutos, eu faço anúncios sem precisar do meu rosto ali pra vender X produto, sabe? Pra ter um faturamento legal hoje de pelo menos 1 milhão por mês. Eu não preciso do meu rosto, não preciso de nada. Não preciso gravar nada. Eu vou explicar pra vocês o que eu faço na prática. Eu faço o anúncio, como eu disse pra vocês, aqueles patrocinados ali. Eu faço criativos como criativos de modelo WikiHow, que é criativos em desenho, sabe? Que não tem nenhuma pessoa... Tem uma escrita só, né? É, só uma escrita ali, não tem nenhuma pessoa real gravando ali, pra não sujar a imagem de ninguém, caso a pessoa não queira. Eu faço isso. Eu levo as pessoas que clicarem no botão Saiba Mais do meu anúncio pra uma página de vendas. Essa página de vendas é que vai converter o público que tá vendo seu anúncio. Então a pessoa vê seu anúncio, tá lá, tá lá no Instagram, beleza. Aparece o meu anúncio lá pra ela. Eu peguei na curiosidade dela, eu cutuquei na ferida dela, na dor dela, no medo dela, alguma coisa. Ela clica em Saiba Mais e ela vai pra minha página de vendas. Na minha página de vendas tem um videozinho ali. Esse videozinho é onde converte a galera. O que eu faço pra ter um videozinho? Como assim eu vou criar um vídeo sem ter que aparecer? Eu contrato um locutor, esse locutor ele narra uma cópia, que a gente chama, que a cópia é o texto persuasivo. Ele narra tudo ali, tipo de, desde, olá, tudo bem, até o final, que é o momento da venda do meu produto. E eu contrato um editor, na verdade não contrato, eu já tenho um editor. O editor ele pega a locução, cria um vídeo de vendas, que a gente chama, o VSL também, do termo do digital. Cria uma VSL ali com slides. slides, PowerPoint, e somente ali, em textos. Isso acaba prendendo muita galera. A galera vê isso, às vezes você pensa, não, mentira que ele faz só dinheiro com isso. Faço. E é muito dinheiro, gente, vocês não tem ideia. Explica mais sobre o, porque assim, chegou até aqui, né? Todo mundo quer saber o que você vende de verdade. Eu vendo produtos digitais como, é, cursos, que não tem a minha imagem, igual o produto de ensinando a galera a ganhar dinheiro. PLR. É, PLR. Eu tento falar aqui, mostrando algo mais genérico, pra vocês conseguirem entender, no geral, quem não tá no digital. Mas quem tá no digital já, a gente vende PLR. E pra você que não tá também no digital, é o PLR. Entendeu? Não é o PLR. E PLR ali é uma sigla em inglês que se chama Privert Label Rights, que é o seguinte, você compra de fora um produto, você tem, na verdade, compra o direito de revender um produto gringo. Entendeu? Só que não é um produto físico. É um infoproduto. Lá você tem um, por exemplo, um ebook, um livro online, com várias receitas de emagrecimento. Você vai ter o direito de revender aquilo da forma que você quiser, aquele conteúdo. Então você pega aquele conteúdo, traduz, cria seu próprio produto e vende. Só que, o que a galera do digital tenta esconder pra vocês, é que pra você vender você precisa ter um conteúdo muito bom, precisa ter um conteúdo foda. Não! Você precisa acertar a mão na oferta. A oferta é o vídeo de vendas. Então, coloca essa energia na oferta. Porque quando começar a vender, depois você estrutura melhor o seu conteúdo, o entregável, né? E ali você consegue melhorar o suporte, consegue fazer uma melhor experiência pro seu cliente. Mas você tem que focar no vídeo de vendas, que é onde você tem o seu primeiro contato com o cliente ali. Por causa que ali ele vai ficar tão emocionado vendo o seu vídeo, que ele vai comprar teu produto antes mesmo de saber que tá comprando. Entendeu? Ele só vai ver que comprou depois que o conteúdo chegar.